Além das vacinas da Pfizer, o Ministério da Saúde distribui também, esta semana, 4 milhões e 200 mil doses da Coronavac para dar continuidade à vacinação em todo o país. Chegou o dia do seu Ribamar. Aos 58 anos, ele tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É importante se vacinar? Com certeza, é importante para a humanidade, o ser humano, permanecer imune a alguma doença que venha a aparecer hoje já está presente. Além do seu Ribamar, nesta quarta-feira, foi a vez do presidente da Caixa Econômica Federal, que tem 50 anos, e do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, de 58 anos, receberem a imunização em Brasília. A vacina foi aplicada pelo próprio ministro da Saúde. A gente combate tanto na questão da vacinação, quanto na questão social, do auxílio emergencial e outros pagamentos e transferências sociais. Muitos profissionais de saúde espalhados pelo Brasil todo. É uma batalha grande, é uma batalha importante, é uma batalha que salva vidas todo dia. Nesta semana, mais vacinas estão chegando para reforçar o Programa Nacional de Imunização. São mais 4 milhões e 200 mil doses da Coronavac, produzida pelo Butantan, e mais 2 milhões e 400 mil doses da Pfizer. O governo trabalha também para a testagem em massa da população e para o retorno presencial das aulas na rede pública. Nós já estamos há muito tempo sem aulas e as crianças, os adolescentes, nas escolas, eles não recebem só a educação. Eles também têm a segurança alimentar, a questão da própria socialização e temos que acelerar essa volta às aulas, independente da vacinação de professores. Obrigado por assistir.